Em São Sebastião do Passé, município da região metropolitana aqui de Salvador, o São João também agitou o público. Por lá foram cinco dias de festa. Não teve cansaço e nem chuva que afastassem o público do último dia de São João em São Sebastião do Passé, na região metropolitana de Salvador. Quem começou os trabalhos foi Tarcísio do Acordeon, que ainda tinha energia para queimar. Agradecer a toda a Bahia, obrigado pelo carinho. Mais uma vez voltando aqui, cansado, mas não derrotado. A gente que vem de... fizemos nove shows em dois dias. Cantar e botar o povo para dançar e curtir. Na rua da praça ou em camarotes improvisados, o público compareceu e não arredou o pé. Solange Almeida empalou a noite de quem não queria se despedir dos festejos juninos. Ao todo, mais de 120 mil pessoas curtiram os cinco dias de festa. O São João de São Sebastião do Passé atrai quem vive aqui, mas passou a chamar a atenção de moradores de cidades vizinhas, como, por exemplo, a capital baiana. Vou passar aqui muita vez, o São João é muito bom. As atrações estão muito boas e hoje dá-se uma rocha muito especial. Para quem curte um São João mais sossegado, sem abrir mão de muita festa com grandes nomes da música, pode incluir São Sebastião do Passé na lista do ano que vem. O gostinho do interior, o recôncavo, essa coisa do frio, do acolhimento. Então, a gente acolhe bem o povo que vem de fora, a gente está aberto, feliz, por receber todo mundo. Esse reconhecimento de São Sebastião trazer o São João para todas as pessoas. São João, que tem mais que ideais. São Jo mas para todas as pessoas.